Fala galera, Rafa Binária, chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2019 aqui no canal, e vambora galera, aquele projeto que vocês gostam, que vocês curtem, vamos conversar um pouco mais sobre a Fórmula 1, um pouco mais da sua cultura, da sua história, e hoje, a Williams aí que marcou muito a Fórmula 1, a Williams de 96, a FW18, por equívoco que pareça, a gente pensa em Williams, a gente lembra daquela época de 92, para os mais novos, a Williams Martini, que também foi uma linda pintura, mas na minha época, do que eu conheço de Williams, a 92 realmente foi muito marcante, que era um carro extremamente evoluído, um carro de outro mundo, mas em estatística, esse carro foi o que mais fez história na Williams, né, foi absoluto, em agosto, ele já estava com o campeonato na mão, né, Damon Hill e Villeneuve, Damon Hill foi campeão, construtores então nem se fala, sobrou, veio do projeto de 95, e de um projeto ruim de 94 na época do Senna, porque cortaram as pernas, todas as evoluções que a Williams estava encaminhando, né, indo bem, né, acima de todas as outras, à frente de todas as outras, cortaram as perninhas, tiraram muita coisa, olha ali na asa que legal, tem Senna escrito, veja bem embaixo ali do bico de tubarão, tem um maletinho ali, em homenagem ao Senna, muito legal. Então, galera, em 94 desceu, 95 foi melhorando, 96 foi um excelente carro, 97 foi um excelente carro, tanto que o Villeneuve foi campeão em 97, mas nesse ano foi o Damon Hill, motor Renault 3.0, ó, tá até escrito ali, ó, 12 poles, 12 vitórias, então, cara, não é uma cor que me agrada muito, a cor ali do início de 90 eu acho mais bacana, não me agrada muito essa cor, mas realmente foi um carro marcante, tá, foi um carro fantástico, super tradicionalzão, né, você vê assim, não tem nada demais, não é aquela época entupida de aleta, é um carro bem cru, mas bonito, né, e vamos acelerar, vamos para mais um desafio, espero que vocês gostem, então já vai deixando o like aí e vamos para a pista. Deixando de lado por um momento a empolgação do campeonato de Fórmula 1, o evento histórico de hoje muda um pouco o ritmo, ele é uma maneira de revisitar alguns dos melhores carros na história do automobilismo, mas também dá aos pilotos uma chance de mostrar suas habilidades e provar ao público por que suas reputações são tão merecidas. Vamos lá, Luvinha do like na mão, pista chata pra caramba, mas tudo bem, motor Renault, vai ser uma boa homenagem, então é perseguição, show de bola, terminar em primeiro lugar, circuito de Paul Ricard, 3 voltas, FW18, vamos lá pessoal, acho que a gente sai depois só, hein, vou colocar no máximo desde o início, né, vamos ver se aguenta até o final, anda, hein, deixei uma fumacinha ali, mas assim que é bom, né, Acostumado com os Fórmula 1 de hoje, que se viram bem mais, vamos pegando um jeito aqui, galera, já sabemos que sai muito de traseiro, né, A visão é maravilhosa, né, cara, a visão disso aqui, olha só, o campo amplo, Temos que acelerar, galera, Ficou longe, Ainda mais essa pista aí que não é minha predileta, Eu gosto de carro traseiro, mas eu não estava acostumado a pegar um carro tão traseiro, É a do, 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 tocar a mão do último Fórmula 1 aí, A nossa Mercedes que é extremamente na mão, Foi uma boa frente o carro, Vamos lá, Dá 40%, Perdemos a 45, né, Acaba com 95, acho que não vai dar o combustível até o final, mas vou acelerar tudo, Ah, eu vou passar, vou ficar aqui mesmo, Não bate não, Meu Deus, Meu Deus, ia passar reto, galera, Vamos lá, não tem um desculpa mais agora, Vamos acelerar isso aí, Está gastando muito com o tiro, Será que ela, Não chega a bater 300, né, Vamos ter que desligar agora ali na parte interna, Terceiro e primeiro eu já falei, Então vamos ver que a gente finalizou isso aí, A gente finalizou isso aí, Vamos lá, vamos lá, Vamos lá, Corte o som aí, galera, Vamos lá, 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Putz, cara. Não tava com o carro, mas tinha a chance de levar. Muita briga. Talvez uma das minhas filhas que levasse o título. Uma das maiores brigas da vida dele, né? 95 seria mais fácil dele levar. Cara, isso são suposições. Vocês vão falar, ah, mas ele não tava lá e tal. Mas se a gente pega pela categoria do nosso chefe, comparado com os que foram campeões com a Williams, né? Então, cara, pelo menos vinha mais dois títulos aí, né? Ia ser fantástico. Mas acontece, a vida tem dessas surpresas. E esse carro com esse capacete aí... Complicado. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado muito. Esse vídeo deve estar saindo no final de semana. Fiquem com Deus. Descanse. Uma boa semana de trabalho. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Valeu. Fiquem com Deus. 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 Fiquem com Deus.